E aí rapaziada, bom dia, beleza? Todo mundo na paz por aí, não? Todo mundo de boa? Espero que sim, né? Show de bola Esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, tá? Eu vou fazer só um comentário breve aí Que... Agradecendo a todos vocês, né? Pô Mais de dois mil inscritos no canal, cara Show de bola, cara Muito obrigado a cada um de vocês aí Eu sei que vocês estão sempre aí acompanhando o canal Sempre deixando comentário de vocês Sempre também deixando joinha de vocês aí Pô, só tenho a agradecer a vocês, cara Tá? Muito obrigado Eu jamais achava que ia chegar onde chegou o canal E continuo crescendo cada dia mais Então quer dizer que estamos fazendo um bom trabalho aí, né? Meu amor é um trabalho, né? Então muito obrigado a todos vocês aí E vem uma mensagem do WhatsApp, não para Mas beleza, então Muito obrigado mais uma vez Eu não tenho nem palavras pra agradecer a todos vocês aí, tá? Vocês estão chegando agora aí também Muito obrigado Se chegaram até o canal Que tem algum assunto aí Que seja interessante pra vocês aí Eu tenho certeza Dá uma olhada nos vídeos aí Sempre tem um conteúdo aí Tem uma novidade aí De passeio De tirando dúvida, tá? Então eu queria agradecer a cada um de vocês aí Muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? Fica o meu grande joinha aí pra vocês aí Tá? E show de bola, cara Só tenho a agradecer E não vou esquecer não No Facebook eu postei aqui Eu ia fazer entrevista aí com o Carioca aí Tá? Ele topou fazer Claro, né? Deu mais de 100 curtidas Foi o combinado com ele Acabou dando mais de 100 curtidas aí E pode ficar aí Meio atento aí Que já já sai uma nova entrevista aí Com o Carioca aí Ele vai dar um pouco da Da experiência dele aqui nos Estados Unidos E o, né? O que que ele acha daqui E aguenta aí que Vem novidade Ele falou que ele vai Botar pra falar mesmo Então aguenta aí Beleza, rapaziada? Então, mais uma vez Fica aí o meu grande abraço A todos vocês Fica aí o meu joinha Pra vocês aí, tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo E... Só tenho a falar isso, cara Não tenho nem palavras Beleza? Então, show de bola Aguenta aí Que já já vem mais vídeo aí Pro canal aí Beleza? Então, um grande abraço do mundo E até mais Fui